Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você também não tem peito? Eu não tô jogando na tua cara O que você faz? Vim cumprir a minha missão Que é o Extreme Makeover da sua vida Tô parecendo um cogumelo Chitake Júlia, papai te ama Você vai ser pra sempre meu bebê Essas meninas do colégio só se importam se você saiu bonita na sua foto no Instagram Por exemplo, é a Verônica Você acha que ela não peida? Que ela não tem CC? Que ela não coça o umbigo e cheira? Você só tem que tirar a foto no ângulo Certo Barriga pra dentro, bunda empinada Esmaga o peito pra fazer testa, vai? O que você tá fazendo? Tô dando um up na sua autochima É assim, ó Eu não sou fada Eu sou fadona A gente quer ela Parou, parou, parou Que isso, gente? Dona Júlia Você conhece a Júlia? Só me vê quem eu quero que me veja Você não sabe o que eu passei pra conseguir isso daí Eu cresci, diminuí, cresci, diminuí, cresci, diminuí Apareceu uma estria na minha bunda, fiquei flácida, foi horrível Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Adorei suas novas amizades Elas são da minha turma Amiga Tô louca Você faz tudo isso assim, ó Assim? Assim parece que você é míope, né? Desce, Júlia Não fique em pânico Eu tenho controle da situação Mais uma vez Você tá completamente errada Que porra é essa? Eu tenho controle da situação 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 Eu tenho controle da situação